Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am! Fala galera, são aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival Evolved, como prometido, o segundo vídeo do... Ai meu Deus! Chegou o vídeo do dia galera, e vão enfrentar esse maluco aqui. O que travou ali? Eu não confio muito no giganto não galera. Briga todo mundo que está acompanhando a série! E se você está gostando, não se esqueça de deixar seu like. Será que estou acertando? Será que não? Cara, eu vou tentar outro ângulo. Tem muita armadilha aqui, você vai fugir e tem armadilha te esperando, cara. É muita armadilha. Rapaz, te peguei, cara. Te peguei, cara. Tu queria me enganar, é velho? Tu queria me enganar, cara. Ele queria me enganar, galera. Vem pra cá, maluco. Está fugindo pra onde? Ele está fugindo pra onde, galera? Ele está querendo me enganar de novo? Eu acho que já era, hein? Eu acho que já era, hein, galera? Ih, já era, velho. Eu vou ficar por aqui atirando nele. Pra ele não se mexer. Velho, tu me matou uma vez. Agora é a minha vez de pegar você, cara. Ele está tentando me enrolar. Eu sei. Olha lá, ele vai comer alguma coisa pra recuperar o... Tá tentando me enrolar de novo, cara. Tá tentando me enrolar de novo, galera. Vai ser complicado, hein, esse... Giganto, hein? Que terror, cara. Mas que terror, esse bicho, cara. Nossa, dessa vez passou. Ferrou, galera. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou, 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 galera. Ferrou, galera, ferrou. Tá vindo? Ferrou, 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 galera. Corre, 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 corre. E agora, hein? Deus do céu. Cadê ele? Deus do céu. Cadê ele, galera? Cadê ele, galera? Onde que tá ali? Onde que tá aqui? O lugar que eu fiquei... Que eu buguei ali. Calma, muita calma nessa hora, galera. Tô tentando puxar ele pra cá, galera. Pra ele cair daqui. E eu bugar ele aqui embaixo. Porque ele não tá indo, cara. Ele não está indo. Esse bicho é esperto, cara. Esse bicho é esperto. Tá com visibilidade nula aqui, galera. Tá com visibilidade nula aqui, galera. Ó, se ele me atacar aqui de novo, eu tô lascado. Boa. Melhor posição, galera. Atira! Nossa senhora, galera. Nossa senhora, cara. Vai ser muito difícil isso, cara. Meu Deus, ele me viu. Bicho maldito, cara. Que bicho maldito, velho. Morri, mas... Consegui deixar ele cair, galera. Consegui deixar ele cair lá embaixo. Beleza. Já fiz armadura nova, galera. Eu tô voltando pra lá. Correndo. Aquele sniper que caiu com o meu corpo era o sniper novo que eu trouxe comigo. Mas aí, né. Eu já tinha... Eu achei o meu corpo. Na hora que eu achei o meu corpo, o cara me viu. Ele veio por cima de mim, galera. Essa senhora, esse bicho maldito. Giganto maldito, cara. Ô bicho difícil de pegar, hein. Ô bicho difícil de pegar, galera. Terror, cara. Tô ficando o terror na gente, cara. Aqui meu corpo, meu corpo, meu corpo, meu corpo. Cadê meu corpo, gente? Isso aqui? Isso aqui. Beleza. Recuperamos tudo. Cadê esse maldito agora? Ali. Te peguei, filho. Agora já era, cara. Ei, corre pra lá não, cara. Ei, corre pra lá não, cara. Eu nunca tinha visto um giganto assim, azul aí. Tá acertando ele. Olha aí o que ele vai tentar fazer, esse maluco. Volta aqui. Não tem jeito. Ele tá tentando achar outro caminho, cara. Tá tentando me enrolar. Velho, vai me dizer que ele vai dar a volta pra me matar. Ele der a volta, tá tão frascado, hein, galera. Vem cá, maldito. Vem cá. Não finge que tu não sabe que eu tô aqui. Não finge. Agora sim. Agora é nós dois, cara. Fica aí com boca aberta aí. Quieto. Eu lembro que eu já peguei um giganto aqui, hein, cara. Uma vez na minha vida. Era com outras balas, outras circunstâncias. Mas peguei. Vai. Vai, atira. Reload. Vocês não estão a perna muito bugado, galera. Tu vai tomar hoje, cara. Hoje tu vai junto comigo pra casa. Espero eu. Não tenta fugir, não. Ele vai voltar, galera. Ele vai voltar. Ele finge que tá nervoso e tal, mas ele vai voltar. Ó, ó. Tô nervoso, tô nervoso. Tá nervoso? Vamos aí, então. Tomando ele tá. Quer me enrolar pra ele ir mais pra lá. Mas tá de boa ali, cara. Tá de boa ainda. Pelo menos. Ih, enrolador, cara. Já vi que você é um grande enrolador, cara. Só me mexer e tu já saiu de lá correndo, hein. Caraca, cara. Essas aventuras aí, galera. Cai logo, cara. Cai logo, cara. Cai logo. Eu não posso deixar ele avançar muito pra lá. Come não. Vem enrolar não, cara. Vem pra cá. Tá com medo, hein? Fica aí, fica aí. Tá fingindo que tá desmanhando uma coisa assim, cara. Não me enrola não, cara. Se eu não te pegar agora, eu te pego depois. Eu volto com mais flechas e eu... Acaba contigo, velho. Tá tentando achar um lugar. Ele tá tentando achar um lugar pra subir, galera. Isso que ele tá fazendo. Mas não tem. Tá comendo pra recuperar, se tá... É pra recuperar... É pra recuperar... Estorpor. Aqui não me alcança, não. Lá mais pra baixo, acho que sim, galera. Esse sniper vai aguentar mais umas cinquenta balas. Olha, galera, tá acabando o meu sniper aqui. Meu sniper tá acabando, galera. Tô tentando achar algum bicho pra comer e ele não tá achando. Quantos dados que vai precisar, hein, galera? Vem, maluco. Desmaia louco, cara. Ajuda aí. Bom, se acabar o sniper, galera, sabe o que eu vou fazer? Vou lá farmar um monte. Acho que eu tô com bastante carne estragada aqui. Tem. Vou fazer um monte de balas. Volta aqui, cara. Não tem comida não, velho. Volta aqui. Nossa. Regou? Vai voltar, ele não vai a sua comida. Vai voltar. What the fuck? Desmaia louco, cara. Deve ter bastante ferro pronto. Fazer mais balas. Mais trezentos dessa vez. Cai logo, por favor, cara. Não vai dar, não, galera. É, pelo jeito o cara nem tá sentindo nada. Hum. Nossa, cada vez que ele se mexe assim, tu acha que ele vai cair, velho. Não. Errou, errou. Errou. Acho que é a última, hein. Espera mais um pouco. Quebrou. Ei, GG, galera. Tô triste igual vocês. Acho que tô triste mais do que vocês. Tô triste mais do que vocês. Vai cair, não, maldito? Vai cair, não. Olha o que eu achei aqui, galera. Meu inventário. Eu desci. Vai, não. Vou descer pra ver se eu acho o meu inventário. Ai, ai, ai. Não, 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 cara. Não, não. Tá por aqui ainda? Eu trouxe um sniper novo, cara. E aí? Vai rolar? Vai rolar? Continuar aquela conversa? Tô mais com 50 dados aí pra você, cara. Beleza, sim. Aí, agora sim, cara. Deu medo mesmo. Toma aí na cara. Vai rolar com 50? Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Vai, cara. Cai logo. Vai, cara. Cai logo. Não adianta tentar, velho. Não adianta tentar. Cai logo, velho. Não sei se gravou, galera, mas eu fui... Não sei se gravou agora, cara. Mas se não gravou, eu fui lá embaixo, peguei do meu inventário que eu morri. Foi, arrisquei lá. Ele tava por aqui e o meu inventário tava do outro lado. Não sei se gravou, mas... Que eu tô muito, muito estressado. Tô muito estressado com esse bicho, cara. Cai, né, cara? Já derrubamos um... Giganto, acho que 80 ou 90, uma coisa. Com 200 dardos e pouco. Foginão, cara. Foginão, cara. Foginão, cara. Só 15, velho. Só 15. Cai logo, pelo amor de Deus. Ele tenta achar alguma coisa pra comer, como ele comeu tudo. Tu tá querendo me enrolar, velho. Até parece que tu esqueceu de mim. Ficou mais nervoso ainda. Vamos rezar, galera. 11. Pensando em positivo. Ele vai cair. Ele vai cair, galera. Cai, cara. 7. 7. 6. 5. 4. Ah, cara. 3. 3. 2. E 1. Acabou, galera Umas 150 dardos Não deu nada nele Faz o seguinte, cara Fica por aqui, daqui a pouco eu tô de volta Olha aqui, galera Só pra mostrar pra vocês que eu tô trabalhando no projeto, hein Olha aqui O projeto tá em andamento E eu acho que até agora mais ou menos uns 20 minutos Eu acho Eu tô aqui Carne estragada Com metal Com tudo aqui, galera Tô metendo bala Eu vou fazer mais um sniper Fazer dois até Acho que acabou o metal O único metal que eu tenho Que sobrou é esse aqui, galera Que está aqui e não quer abrir o inventário Não sei porquê É 570 mais 500 e pouco O último que sobrou Só isso Depois vou ter que ir na farmácia E por farmácia, já era Ainda mais E aí E aí E aí E aí E aí 100 200 É quase lá, hein Vou pegar mais polvo Vou pegar mais polvo aqui E aí E aí Na volta Eu já vou estar do lado dele Pronto, galera Pronto, galera Tudo pronto Só que aconteceu um problema aí Enquanto Eu tava fazendo Servidor reiniciou Eu tô com medo de não achar mais o giganto, galera Vamos revisar, né Vamos revisar, né Nunca mais o que eu acho Bom, mas o problema é que voltaram todos os bichos aqui E aí E aí, parceiro Tudo tranquilo por aqui? Toma aí E aí E aí, rapaz Voltei Voltei blindado Blindadaço Dessa vez 400 balas pra você E 4 snipers, cara Beleza? Vai dar certo Vai dar certo Dessa vez Esse maluco Se encaixou direitinho Numa caixinha E aí, galera Ó Nossa Que mentiroso, velho Você acredita? Ele tá encaixado Ele sai, cara Mentiroso Você é um maldito mesmo, cara Você é um maldito mesmo, cara Volte aqui, maluco Ai, ai, ai Ai, ai, ai O que ele tá fazendo? Eu caí, galera Eu caí um pouco Mas acho que aqui Ele não consegue subir, não Nossa senhora Não pode fazer isso, não, cara Não pode fazer isso, não, cara O negócio é recuperar o inventário, galera Mas tá quase impossível isso Tá quase impossível isso Deixa eu pôr o nosso bicho pra lá É Tá ali, ó A bolsa Vou tentar puxar ele pra algum lugar Após eu puxei ele aqui de volta Galera, que aventura, hein, velho Que aventura Esse giganto chato Cadê ele? Nossa Zig, zaga, zaga Zig, zaga Boy, tá lá em cima, cara O negócio é não chamar a atenção dele Você perdeu a bolsa Bolsa dessa, galera É o fim do mundo pra mim Cadê essa bolsa, galera? Achei, galera Achei, galera Meu Deus do céu Agora tem que puxar ele de volta pra cá Mais um problema pra nós Mais um problema pra nós Aqui hoje, galera Ah, meu Deus Ah não, cara Consegui? Nunca mais eu desço, cara Esse aí é um bicho maldito mesmo Esse aí é capiroto, cara Eu vou ficar aqui a noite inteira, velho Se tu quiser A noite que já tá escurecendo, né Não vem me enrolar Vai tomar sua injeção E fica feliz Não tem como subir agora Fica bem aqui no meio GG pra você, cara Galera, olha onde que ele se enfiou, cara E quase subiu o negócio Quase não acreditei Tomara que eu venha Nossa senhora Disse que eu tava falando, cara Ele disse que eu tava falando, galera Onde que ele se enfiou, esse maluco, cara? Ele conseguiu subir, galera Eu tô no topo Eu não me mexi, galera É um maldito mesmo, cara É um maldito mesmo, cara Tá bom que eu tenha comida por um ano inteiro, cara Eu sabia que ele ia fazer cagada Por isso que eu voltei, galera Nossa, que mentiroso, velho Que sofrimento, hein O que que tu vai fazer, maluco? Ele tá tentando subir de novo De qualquer jeito, galera Mas tô cuidando bem da minha saúde, hein Esquenta não Esquenta ou não Bala suficiente Sniper suficiente Tá tudo certinho aqui, galera Vem, dona Luta, galera Esse cara não tá me dando paz, não Caiu, galera Caiu Tem que correr lá Se ele acordar, tô lascado, velho Me deu bastante mordidas, galera Quebrou meu equipamento Tomara que não levante, galera Tomara que não levante Ai Fica dormindo Fica dormindo Fica dormindo Fica dormindo Quanto, 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 quanto Beleza, cara Fica com fome, fica com fome Eu vou colocar minha roupa de volta Ele me destruiu, galera Nossa Ele me destruiu, galera Ele fazia umas bagunças Ele vai até lá e volta correndo E consegue subir e me dar mordida Quase morri várias vezes, galera Várias e várias vezes, galera Nossa Cara chato, hein Na hora Mostra mais ele de que, cara Capiroto Capiroto mesmo Capiroto chato Foi mais de uma hora, galera Certeza absoluta que foi mais de uma hora Mas finalmente Gastei todas as minhas Todos os meus dardos Todos os meus dardos, galera Quatrocentos e pouco Era quatrocentos, trezentos e pouco Não me lembro, galera Gastei tanto com esse maluco aqui Ai, não comecei a travar Na hora que tu queria me pegar Não travava, né É, cara Vem Mas agora estamos seguros, galera Seguros Eu acho, né Quatrocentos Mundo Focam dados, cara Se preparem A galera que tá jogando no servidor Se preparem aí Que é Dor de cabeça, cara Ele ia e voltava Ia e voltava E pulava E fazia ninja ali, cara Nossa, aí Esse cara ninja, velho Muda de capiroto pra ninja Que era ninja mesmo Ele me deu umas mordidas Galera, uma vez ele me deixou Com perna quebrada Debaixo de mim Eu não conseguia nem me afastar dele, cara Nossa, achei que era Ia ser meio fim, galera Mas graças a Deus Deu tudo certo E aqui estamos, galera Com ninja E aí, ninja Maldito É, é Mostra ou fêmea? Mostra Maldito ninja Agora posso estudar O negócio do Giganto, hein Giganto O que que precisa? Nossa, me O que é, giganto? Cara Eu vou contar pra vocês Eu já passei por dificuldades com bichos Mas esse aqui Nossa senhora Nossa senhora, galera Quantas vezes morremos? Quantas vezes? Nossa senhora Esse aqui merece muitos likes, hein Só pelo esforço aqui Duas horas ou mais, cara Com esse maluco Só pra desmaiar ele Cara Giganto Raid 600 Raid Cadê os raids? Raid estão aqui, será? Eu posso dizer que estou feliz Ele ia e voltava Ia e voltava Ia lá Fica esperando Ele volta logo Atirava nele Mas foi uma dor Cara, eu cansei, velho Eu cansei, galera Sério mesmo Cansei de cansar Cansar Não aguentava mais Velho Tinha que ter duas pessoas Pra pegar esse bicho Eu ia ser muito mais rápido Com dois atirando nele Bom, agora não falta a volta, né? Uma voltinha, né, galera? Pra nosso amiguinho Eu, Tato, vai atacar meu Meu traque Abraço, cara Tigre Se aproximando Falou, tigre Caraca, já acabou a stamina Tá fraco, hein? Tá com a conta de vida agora Vamos ver estatísticas Que nem vi, galera Nossa 30 mil de vida 35 mil de damage, cara Tá com sacanagem, né, cara? O cara tava me destruindo lá Bom, sobraram algumas flechinhas A gente pode tentar domar mag? Deixa eu ver Que nível é essa águia aqui Vem, águia, vem Acabei de pegar um giganto Só acho que Isso vai me incomodar aqui Deixa eu só trocar Porque aquilo lá Ele tá acabando já O que é que é, tá, águia? 88 e boa, hein? Só pra transporte mesmo Não Não passa nada, não Nossa senhora, cara Nossa senhora, cara Foi sim Meu Deus Essa águia é burra Vamos ver se a gente achar outra águia Ih, alfa Ih, alfa, galera Alfa, galera Isso aí é bom pro nosso bicho aqui, ó Bem cara Isso aí vai ser ótimo, galera Galera Nossa, a águia é melhor que a outra Nossa senhora que derrota Calma, carrega as paminas Olha só Abraço, cara Já abraçou, galera Ué, deu quase nada WTF Tá lotado agora Tá lotado, galera Que alfa foi esse, hein, galera Mas Isso aí Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do segundo episódio Foi épico De épico De épico Foi uma luta Luta e tanto, galera Foi uma luta e tanto Sério mesmo Sério mesmo, galera Agora eu preciso fazer um Ixi Preciso fazer uma geladeira, cara Aguardar tudo isso Falou Abraço Quem é esse aqui, cara? Quem entrou no negócio? Eu não vi Quando eu queria Entrou esse maluco Entrou no campo nosso aqui, galera Falou Abraço E seja feliz Don't stop Body rock Body rock Don't stop Body rock Don't stop Body rock Don't stop